Vida Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bombeira O que não falta é marranjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a água mal não serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Roma pra porra Porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Mas pra pra Porra nenhuma Eu quero que não se arrependa Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não ficar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque a gama não serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Oh, amapra, porra, ou 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 por Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Porra pra porra nenhuma Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca e meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, sempre volto, te perdoa E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Louca está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo Para os amigos Para os amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos E já não me importo com tudo que fazes Que acredito, sempre volto, te perdoa E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Se liga nessa história, ela é pesada Você já foi dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com o contato diferente E disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar que você pariu de me perder Ainda teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com o contato diferente E disse, fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar que você pariu de me perder Ainda teve o que fazer Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem eu, amiga, que está do seu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Deixa de chorar Quem sabe em algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Porque tudo está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Que vai se esforçar e vê se não me inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorece e que tanto pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Amores que doem Me conta minha Como você tem passado Foi sumida Música Música Oh, oh, yeah Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Oh, oh, yeah Sem você não viverei E todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedido E volte logo, meu amor Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Sem você não viverei E todo o amor desse mundo Oh, oh, oh Oh, oh, yeah E volte logo, meu amor Oh, oh, yeah Eu entreguei E sem você não viverei E todo o amor desse mundo Oh, oh, oh Já está em casa Muito louca Eu gosto quando você fica louco Fica assanhado Fica todo solto Não faz gracinha Não faz gracinha pra tirar a roupa Gostar da revoada Diz que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se tem o que fazer Se tem o que fazer Então faça Sigue tanta regra Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vódica Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louca Na revoada Todo mundo doido Chá doce, uísque Água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de beber o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar da festa Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passa o shopping Tá na tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café É, 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 é... Tem café, viu? Mas eu quero puxar Ana Valença E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E hoje eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de encontrar você Aí tu chega me abraçando daquele gentim Passando boca na minha boca dando dois beijinhos Zapá, zapá, de zapá, de zapá, de Aí tu chega me abraçando daquele gentim Passando boca na minha boca dando dois beijinhos Zapá, zapá, de zapá, zapá Por favor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Acho que tu não me complica Olha eu tô do reverso da superação pra cama repetida Oh, meu amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Oh, meu amor, assim tu me complica Olha eu tô do reverso da superação pra cama repetida E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E hoje eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de encontrar você Aí tu chega me abraçando daquele gentim Passando boca na minha boca dando dois beijinhos Zapá, zapá, de zapá, de Aí tu chega me abraçando daquele gentim Passando boca na minha boca dando dois beijinhos Zapá, zapá, de zapá, de zapá, zapá Por favor, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Por favor, amor, assim tu me complica Olha eu tô do reverso da superação pra cama repetida Por favor, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Por favor, amor, assim tu me complica Olha eu tô do reverso da superação pra cama repetida E final de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligar Cinco horas da manhã e nós botando pegadas As vaqueirinhas tudo bem, já tudo entre as Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligar Cinco horas da manhã e nós botando pegadas As vaqueirinhas tudo bem, já tudo entre as Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada, nós não perdem a vaquejada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala As boiadeiras não dá pra encarar, bota a fivela e chapéu carandá Bata o vermelho pros dois pra chorar As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela e chapéu carandá, bata o vermelho Nós tá embaçada na galopada Nenhum de segundo pinho não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada na galopada Nenhum de segundo pinho não aguenta com essa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Nós tá embaçada na galopada Nenhum de segundo pinho não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada na galopada Nenhum de segundo pinho não aguenta com essa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Quero ver dizer, quero ver dizer Tudo acaso bem marcado em cartas de tarô Oh, oh, oh O meu amor Este amor de cartas claras sobre a mesa É assim Senhor do destino que surpresa ele nos preparou Oh, oh, oh O meu amor, este amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E nasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Tudo acaso bem marcado Em cartas de tarô Do meu amor, esse amor De cartas claras sobre a missa É assim Sei todo o destino que surpresa Ele nos preparou Do meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Nosso amor estava escrito nas estrelas Ana Valença Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Do meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Sei todo o destino que surpresa Ele nos preparou O meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Ai Maria Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança e véu E o preço que eu pago E o preço que eu pago E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança e véu Amante não vai ser fiel Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Inocente amor por mim Essa machuca lá no coração Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim E não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta E não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta E não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Um minuto Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou O que não gostou Que não gostou de mim Inocente amor Inocente amor Agora estou sofrendo Ana Valença Me fere e me risca de amor Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo E mais Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar a inquilina Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 Amor Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Amores Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Amores Aquela mega cena que você perdeu Você nunca vai esquecer Olha o nosso sofá Na caixa de entorno A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar a inquilina Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Eu tudo vai ser eu Eu tudo vai ser eu Eu droga de amor Eu droga de amor Sempre vai ser eu Não esquecer samen A CIDADE NO BRASIL